Nós estamos aqui no que é considerada uma democrática forma, inclusiva forma, de dar às pessoas a oportunidade importantíssima do segmento financeiro. Nós estamos falando de cooperativas, uma cooperativa de crédito hoje. Pouquíssimas pessoas sabem a sua essência, mas eu vim aqui na Cicobi Secrets, que é considerada uma cooperativa muito interessante, da qual nós já falamos durante a Fenasan, para falar com o Bibo, o João Carlos Gonçalves Bibo, diretor-presidente da Cicobi Secrets. Eu queria que você explicasse para as pessoas, fala-se muito de cooperativa, mas as pessoas ainda não sabem exatamente o papel. Você podia, por favor, nos dar essa dica aqui? Ah, pois não. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo, Carlos, agradecer a oportunidade e dizer que, realmente, a necessidade hoje das pessoas se informarem sobre cooperativismo de crédito no Brasil é muito grande. O cooperativismo de crédito no mundo, ele é uma realidade que, inclusive, por exemplo, você vê países como a Alemanha, que é um país desenvolvido, primeiro mundo, o cooperativismo de crédito na Alemanha, hoje ele ocupa uma área, dentro do mercado financeiro alemão, um espaço de quase metade do mercado financeiro alemão hoje é do cooperativismo de crédito. Nós aqui no Brasil ainda não chegamos em dois dígitos ainda do nosso espaço dentro do mercado financeiro brasileiro. Então, você vê que existe um mundo muito grande para que a gente possa trabalhar e possa levar para a população essa proposta, que é uma proposta inclusiva, uma proposta social, é uma proposta de benefício econômico, realmente, para os cooperados. Então, se você verificar hoje, o que é uma cooperativa de crédito? A cooperativa de crédito, ela nasce da união de pessoas, não tem um dono. Todas essas pessoas, todo mundo é dono. Então, essa é a grande diferença imediata daquilo que nós temos hoje no mercado financeiro, que são os bancos. O banco, ele é feito por um acionistas. Você tem ação, você é o dono daquela coisa. Na cooperativa, não. Na cooperativa, cada um que entra como cooperado, ele é dono da cooperativa. Aqui, o resultado que você consegue ter na cooperativa, esse resultado, se existe um resultado positivo, como normalmente existe, as cooperativas sempre dão um resultado positivo mesmo, esse resultado positivo é distribuído novamente para todos os cooperados em função do seu capital. Lógico que não é uma distribuição igualitária, é uma distribuição exatamente em função do capital e do uso que você faz dos produtos e serviços que a sua cooperativa oferece. Tá bom. Olha, o assunto é palpitante, inclusivo, democrático, fascinante, humano. Eu sou um adoroso fã, já declarei isso a Thais quando entrevistei lá na Fenasan e falo isto continuadamente. Eu quero aqui uma proposta, ver se a gente, de vez em quando, você pode vir aqui para falar um pouco para a gente, que acho que é muito legal esclarecer. Tá bom? Tá ótimo. Estamos à sua disposição e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu te agradeço e a gente continua. Até já. Tchau.